Música Reciclar é a regra número 1 para aqueles que gostam de criar objetos de decoração. Então aprenda a fazer uma luminária muito bonita utilizando materiais que com certeza seriam jogados no lixo. Veja o que você vai precisar. Cano de PVC, tinta spray, molde do desenho que escolher, fogal, tomada e fio de luz, lâmpada, parafusos, parafusadeira, pedaço de madeira redondo do tamanho do cano, furadeira. Limpe o cano de PVC e deixe secar. Passe o molde do desenho que escolheu com a ajuda de um lápis. Fure ao redor do desenho com uma furadeira. Os furos devem estar bem próximos. Pinte o cano já furado com a tinta em spray. Use duas demãos de tinta. No pedaço de madeira, fixe o bocal com a tomada, o fio e a lâmpada. Fixe o cano de PVC na base de madeira com uma parafusadeira. Música Pronto! Você acaba de fazer uma luminária linda. Fique atento a mais dicas de reutilização aqui com a Dutra Máquinas. Música Fique atento a mais dicas de reutilização aqui com a Dutra Máquinas. Fique atento a mais dicas de reutilização aqui com a Dutra Máquinas. A que ela promessa com a Dutra Máquinas. Fique atento a mais dicas de reutilização aqui com a Dutra Máquinas. Aferno tel Eso es esta na base de reutilização aqui com a duro em ataues da vap